Olá, meus amigos Book Crushes, aqui é o Irber Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui com um novo vlog de leitura, mas muito específico e por isso eu quero convidar todos vocês a uma épica jornada junto comigo para a leitura da série O Povo do Ar, da Holly Black. Sim, todos de uma vez. Enfim, se você me acompanha aqui nesse canal durante um tempo sabe que duas coisas são certas comigo. Eu sou muito fã da Holly Black e eu não consigo ler séries em sequência eu sempre tenho que dar um espaço de tempo entre um volume e um. Só que eu queria entender o caso sobre o hype de O Príncipe Cruel e não só O Príncipe Cruel, mas toda a trilogia A Corte do Ar lançado por aqui no Brasil pela editora Galera Record. Porque, assim, fazem anos que eu acompanho a Holly Black e apesar de eu amar a autora, eu sempre entendia ela como uma autora flopinha que não ia acontecer, mas de repente O Príncipe Cruel saiu e ela finalmente aconteceu aqui no Brasil. E eu li no ano passado O Príncipe Cruel, eu gostei da história se tornou uma das minhas favoritas do ano passado só que ela não é a minha história favorita da Holly Black e eu queria entender o porquê das pessoas amarem tanto essa série e por isso eu resolvi fazer, né, esse enorme vlog de leitura finalizando essa trilogia e tentando entender o hype de tudo de trás da série O Povo do Ar. Enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que me acompanhem que, né, com certeza ela vai ser enorme, podem ter certeza e continue comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui para começar esse meu vlog de leitura da trilogia O Povo do Ar, da Holly Black lançado por aqui pela Editora Galera. Enfim, quem me acompanha já há algum tempo aqui no canal sabe o quanto eu sou fã da Holly Black o quanto eu adoro os livros dela até hoje todos os livros dela que eu li, livros solos, se tornaram favoritos Então, uma coisa que eu sempre me perguntei antes e depois de ter lido o primeiro volume da trilogia que é O Príncipe Cruel é que por qual motivo justamente O Príncipe Cruel e, no caso, o resto da trilogia em si acabou se tornando o livro que deu o hype para a Holly Black porque, por exemplo, aqui no Brasil a Holly Black é publicada desde a década de 2000 por mais que eu amasse, por mais que eu compartilhasse o meu amor por Holly Black aos quatro cantos os livros aqui no Brasil, ao menos, não eram tão populares, sabe? Era uma altura conhecida, mas não era uma altura adorada, famosa e tal e a trilogia continuar catapultou a Holly Black para esse panteão de autoras favoritas, sabe? E quando eu li, no ano passado, O Príncipe Cruel que, por acaso, eu li O Príncipe Cruel em maio também eu gostei bastante do livro eu gostei dos personagens, gostei do universo mas ele não se tornou meu favorito, sabe? como eu disse várias e várias vezes os meus favoritos continuam sendo a trilogia Mestre da Maldição e também O Canto Mais Escuro da Floresta que é um livro que faz parte desse universo aqui mas que foi lançado antes então eu estava aqui e eu estava pensando que eu precisava ler O Rei Perverso que é o segundo volume da trilogia e que faz parte dos meus 12 livros para ler em 2021 e eu pensei assim, por que não pegar os dois livros que eu já tenho e meio que fazer um estudo de caso para descobrir por que as pessoas gostam tanto de O Povo do Ar por que foi esse livro, essa série que catapultou a Holly Black a ter mais fãs, a ser mais conhecida a ganhar um hype então é exatamente para isso que eu estou gravando esse vlog de hoje eu junto com vocês vou fazer uma maratona lendo tanto O Rei Perverso quanto A Rainha do Nada e tentar esmiuçar qual foi o motivo que transformou essa série aqui na série mais famosa dela como eu disse para vocês, eu já li o primeiro e até o momento ela ainda não é minha favorita apesar de ser um dos meus livros favoritos mas enfim, antes de começar a minha leitura de O Rei Perverso eu acho que nada mais justo contar o ponto de partida de O Príncipe Cruel que eu li no ano passado para vocês em O Príncipe Cruel nós vamos conhecer a Judy Duarte ela vivia no nosso mundo junto com a irmã gêmea, a Terry e a irmã mais velha, Vivian em um subúrbio americano comum cuidadas pela mãe dela até que um dia um barrete vermelho chega à porta da casa delas e esse barrete vermelho chamado de Madam que comete uma chacina na casa delas ele assassina tanto a mãe das meninas quanto o pai das meninas e acaba se revelando o verdadeiro pai da irmã mais velha da Judy a Vivi no caso e que a mãe delas, a mãe das crianças era a sua esposa e que havia fugido do reino das fadas da casa, a corte do ar para viver junto com o atual marido dela e ele acaba matando tanto a mãe da Judy quanto o pai da Judy e levando não só a Vivi mas também as duas irmãs gêmeas para viver na corte do ar e isso passam-se alguns anos e nós vemos as irmãs Duarte integradas à corte do ar e esse integrada existe muitas aspas porque logo nos primeiros capítulos, né do presente, por assim dizer a gente percebe que as fadas, os fééricos eles têm um total desprezo pelos seres humanos eles consideram os humanos inferiores eles consideram como coisas, como objetos então isso reflete muito na vida que tanto a Taryn quanto a Judy a nossa protagonista leva na corte do ar então mesmo que o Madoc ele seja um general ele seja o general da corte do ar as duas vivem uma vida meio que de perseguição e por elas serem filhas do general da corte do ar elas vão aí elas frequentam a corte elas frequentam a escola dos fééricos reais, por assim dizer e nessa escola elas são perseguidas por ninguém mais do que menos do que o príncipe Cardan que é o filho mais novo do rei da corte do ar e que nutre um ódio tremendo principalmente pela Judy só que elas são humanas e humanas têm um dom assim que as fadas não possuem e qual é esse dom? humanos sabem mentir as fadas podem ludibriar as pessoas com a própria verdade mas humanos têm o dom de poder mentir descaradamente justamente por saber mentir e por ter uma fome de se provar a Judy vai acabar sendo chamada meio que para fazer parte da corte das sombras que é meio que os espiões do reino e ela vai trabalhar para um príncipe que é irmão do Cardan e é basicamente assim que a história vai começar sendo usada como espiã ali na corte do ar no meio das politicagens e são essas politicagens que vão desenvolver nesse primeiro livro aqui e que vai até o final e que dá muita merda obviamente e acontece uma reviravolta nas últimas páginas nos últimos capítulos que nos leva a O Rei Perverso numa nova organização de poder da corte do ar do povo do ar e a Judy ocupando uma posição de poder muito acima do que ela estava e do que ela um dia sonhou sendo uma simples humana na corte do ar e basicamente é isso que eu posso dizer sobre O Príncipe Cruel e ligar vocês a O Rei Perverso sem entrar spoilers obviamente mas enfim agora vocês vão me acompanhar na minha leitura de O Rei Perverso para saber o que está acontecendo na corte do ar e tentar entender porque essa trilogia se tornou tão popular eu espero que vocês continuem comigo até o final desse vídeo e eu espero que essa jornada dê certo muito que bem faz exatamente um dia que eu comecei a fazer esse projeto de leitura da série do povo do ar e nessa primeira atualização com relação ao O Rei Perverso eu já cheguei na página 200 isso para mim considerando que é um livro físico é muita coisa eu estou impressionado de verdade com a fluidez que está sendo esse segundo volume aqui eu consegui me emergir facilmente na trama que a Holly Black construiu para esse segundo volume aqui tanto que eu ia atualizar fazer uma entrada ontem quando eu cheguei na página 150 do livro só que como estava de noite eu decidi deixar para fazer essa entrada agora de manhã e acabou que eu li mais 50 páginas eu cheguei na página 200 enfim vamos falar sobre o livro em si as primeiras 100 páginas basicamente são as consequências de tudo que aconteceu no final de O Príncipe Cruel sendo desenvolvidas tanto da Jude quanto da população da corte do ar o povo do ar como eu falei para vocês na outra entrada vai ter uma nova organização política a partir desse segundo volume aqui a Jude vai ter um poder que ela não ousava sonhar e isso vai trazer consequências para ela obviamente isso vai trazer dúvidas isso vai trazer responsabilidades isso vai trazer problemas muitos e muitos e muitos problemas a Holly ela vai dando umas dicas do que vai acontecer na história ela vai colocando ali colocando aqui mas aí chega na página 100 literalmente chega na página 100 e a verdadeira ameaça desse livro explode e eu devo dizer para vocês que eu não sabia não tinha percebido mas a capa do livro tem muito a ver com o grande perigo grande morte dessa história que eu achava que era um lago e isso aqui não é um lago essa vai ser minha dica para quem ainda não leu e agora eles estão correndo contra o tempo para tentar conter essa ameaça que está ali pairando sobre uma estável corte do ar sobre o povo do ar na ilha de Ophan esse é justamente aquele livro que você não pode confiar em todo mundo então assim assim como a Jude você confia nos personagens desconfiando muito deles e eu estou fazendo muito isso eu estou desconfiando de todo mundo até de personagens que tecnicamente seriam neutros sabe mas talvez a minha maior surpresa com esse livro aqui além da fluidez obviamente é que esse livro vai ter uma cena meio hot não vou dizer quais são os personagens envolvidos porque isso pode ser um spoiler para quem não leu o primeiro volume mas eu até brinquei com a minha amiga Mar que resolveu ler junto comigo esse segundo livro aqui que talvez seja exatamente por isso o sucesso dessa trilogia da Holly Black em comparação com os outros livros que a gente gosta e que foram flog por aqui no Brasil tem cena erótica entre aspas porque é tudo narrado na penumbra você sabe o que está acontecendo mas você não vê descrito com todas as palavras nas brincadeiras à parte talvez o que eu tenho mais gostado desse livro aqui é porque sai daquela coisa do ambiente escolar que tem no primeiro livro já que a Jude e a Taryn vão para uma escola de fadas então assim a primeira parte do livro parece muita coisa de bullying sabe a gente não leva tão a sério até começar a levar a sério as coisas que acontecem na corte do ar e aqui as ameaças elas parecem mais reais não parece só picuinha adolescente e talvez seja por isso que eu esteja lendo tão mais rápido e com tão mais afinco assim eu não sei vamos ver o que a última parte do livro me reserva falta literalmente um terço para finalizar o livro tem 300 páginas eu estou na página 200 mas enfim eu estou me surpreendendo eu acho que esse aqui está sendo melhor do que o primeiro de verdade então eu acabei de terminar O Rei Perverso nós estamos no dia seguinte e eu tinha deixado as últimas 100 páginas para ler hoje vocês acabaram de ver o que eu senti nas primeiras e outras páginas mas isso não é nada perto do que eu senti nas últimas 100 páginas desse livro de verdade o que eu posso dizer nesse exato momento eu subestimei a Holly Black e a Holly Black fui lá pegou o livro e deu com o livro na minha cara de formas gerais esse livro aqui ele levou as coisas para mim ele é uma grande montanha russa que nunca para de subir e você fica esperando a queda acontecer e ela nunca acontece ela nunca acontece e quando ela finalmente acontece você percebe que está alto demais e que aquela queda vai ser vertiginosa e para sempre as coisas já tinham sido elevadas a uma grande potência nas 200 primeiras páginas aqui elas foram vão haver traições a primeira traição eu já suspeitava porque como eu falei para vocês eu estava suspeitando de todos os personagens e eu meio que já suspeitava desse personagem só que existe uma traição final que eu subestimei tanto esse personagem assim como a própria Judy subestimou tanto esse personagem e nenhum dos dois deveria ter feito isso em momento algum eu estou só sem palavras eu estou sem palavras com o que aconteceu com esse final eu estou abismado porque eu realmente 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 subestimei esse personagem e eu não deveria ter feito isso nem por um momento eu não vou dizer quem é mas faz todo o sentido com esse livro aqui sabe faz todo o sentido e agora de fato eu preciso começar o terceiro volume sim obviamente eu vou dar 5 estrelas para esse livro sim obviamente eu sinto que ele foi infinitamente superior ao Príncipe Cruel que como eu disse para vocês eu já tinha gostado bastante mas não tinha se tornado um dos meus favoritos da Holly Black mas esse aqui foi Holly Black a oitava potência foi Holly Black na sua essência eu estou eu estou bobo até agora quem já leu já deve estar imaginando como é que eu estou nesse momento sabe a minha cabeça explodiu gente a minha cabeça explodiu e agora eu já começo a formular porque as pessoas gostam tanto de o Príncipe Cruel de A Corte do Ar sabe mas eu só vou falar isso lá no final depois de A Rainha do Nada as últimas 100 páginas desse livro são geniais ai gente eu preciso respirar um pouco ok eu só dei uma andada pelo acaso eu precisava de fato respirar eu ainda estou assim mas eu vou começar A Rainha do Nada o terceiro e último volume da trilogia principal estou com muita expectativa com esse livro aqui muita expectativa mesmo porque o final de O Rei Perverso foi o que vai acontecer aqui gente o que a Jude vai fazer a partir desse ponto a partir do final de O Rei Perverso vamos acompanhar bem cheguei a página 200 e antes do livro terminar a Holly Black ela já me fez palhaços porque assim como O Rei Perverso as primeiras 100 páginas de A Rainha do Nada são justamente o desenvolvimento da reviravolta que ela fez no final do livro anterior ali ela vai permeando o que pode acontecer nesse volume aí chega na página 100 passa na página 100 as coisas explodem de uma maneira que você fica se perguntando como é que os personagens vão sair dessa como é que a Jude vai se recuperar e assim quando chegou na página de 100 de A Rainha do Nada as coisas estavam realmente realmente difíceis eu fiquei me perguntando o que ia acontecer a partir daquele momento porque talvez tenha sido o maior perigo que ela tenha enfrentado até então é até interessante falar sobre isso porque eu subestimei o vilão dessa série o vilão dessa série tinha sido apresentado desde o primeiro livro mas assim como eu subestimei o personagem que me surpreendeu no final de O Rei Perverso eu subestimei o vilão da série também a gente vai esperando a ameaça de todas as pessoas possíveis menos a ameaça mais óbvia que está próxima a personagem e que desde o primeiro momento não enganou ninguém eu acho que o grande trunfo que a Holly Black faz aqui é justamente fazer com que o leitor e a protagonista subestimem os personagens que eles possam fazer exatamente o que eles devem fazer e isso me leva obviamente a um momento de explodir a cabeça que eu falei pra vocês que acontece mais ou menos na página 18 se eu não me engano página não capítulo 18 pela metade mesmo do livro em que nós vamos saber o que havia por trás da revelação do desfecho do último volume e a resolução disso é tão simples e é tão incrivelmente óbvia que assim como a Judy fica com raiva você fica com raiva de si mesmo por não ter parado pra pensar em um momento sequer que a resposta estava na nossa cara o tempo inteiro tanto que eu tive que mandar uma mensagem pra minha amiga que está lendo a trilogia junto comigo a Mar aí eu falei não acredito gente a Holly Black nos fez de palhaço mais uma vez e a gente continuou batendo palma daí como eu cheguei na página 200 eu sei que as coisas vão piorar de novo a aparente tranquilidade que está agotezando aqui não vai acontecer por muito tempo então eu parei me fazendo essa entrada e a lei de dizer pra vocês que a Holly Black faz a gente de bobo e a gente aplaude eu queria comentar sobre um erro de revisão que tem aqui em Rainha do Nada que acabou me irritando um pouco que não é erro de tradução exatamente mas sim erro de revisão por quê? pra quem não sabe a trilogia O Povo do A ela é conectada com outras duas histórias de fadas da Holly Black que é a Série Teeth que foi lançada aqui no Brasil pela editora Roco e o Canto Mais Escuro da Floresta que foi lançada aqui no Brasil pela editora Record mesmo pela galera e assim como os personagens da Série Teeth possuem uma presença maior não tem nenhum erro ali só que aí os personagens de O Canto Mais Escuro da Floresta eles são apenas citados aqui e ali e tem um momento de um baile em que a Judy vai participar aí tem essa seguinte descrição com licença é a Judy falando a Superlaria Annette da Corte das Mariposas pelo Alder King e sua consorte Alder King é um personagem de O Canto Mais Escuro da Floresta e se você leu O Canto Mais Escuro da Floresta você sabe que o Alder King ele não tem a sua consorte ele tem o seu consorte e como a tradutora de A Trilogia do Povo do Ar não é a mesma a tradutora de O Canto Mais Escuro da Floresta pode ter havido essa confusão justamente porque se você for pensar na frase em inglês ela não vai ter gênero então a pessoa acabou colocando a sua consorte mesmo que não tenha sido uma suposição tão certa assim porque se a gente for pensar nos féricos da Holly Black a polissexualidade é basicamente o que move as cortes sabe só que assim quem já leu O Canto Mais Escuro da Floresta sabe que personagem é esse sabe que é um rapaz e é um erro tão bobo que seria consertado numa revisão de um livro da própria editora que está traduzindo sabe eu acredito que não tenha passado na mão de ninguém da editora que né leia esses livros e pensa hum esse erro aqui dá pra passar se não vão pegar no pé da gente que me deixou meio frustrado se fosse referente aos personagens da série Thief que são da editora Roku eu até que passava esse plano mas são personagens de um mesmo livro que eles mesmos publicaram e que vai sair num box com a trilogia Corte do Ar na capa nova é meio falta de atenção sabe aí depois a gente fala aí o leitor é chato sabe e é um erro bobo que numa revisão simples um primeiro olhar de quem tá prestando atenção de fato nessa série já teria mudado não só nessa série mas nos livros da Holly Black bem aqui estamos nós no fim dessa imensa jornada como vocês devem estar imaginando né eu finalizei o A Rainha do Nada e eu conversei com vocês quando eu tava na página 200 e foi muito engraçado porque né eu cheguei na página 200 eu tava com medo e eu pressentia que algo iria acontecer e de fato depois da página 200 algo acontece que muda por completo o jogo e eu fiquei chocado porque de fato eu não vi aquilo se aproximando sabe mudam-se os papéis por assim dizer e temos essa nova ameaça que tá recaído sobre todo o reino férico de Elfem eu fui numa reviravolta numa cena assim que digna de explodir a cabeça sem sombra de dúvidas eu fiquei totalmente sem palavras eu não consegui parar dessa parte até chegar ao final e foi incrível foi um final teve a sua conclusão a Holly Black teve o seu tempo para aprimorar e pra fazer com que os personagens chegassem aonde é que eles estão o epílogo em si ele tem um tom muito engraçado porque as últimas cenas do epílogo elas são completamente diferentes do que a gente acaba encontrando aqui na trilogia O Povo do Ar mas elas são extremamente necessárias para esses personagens envolvidos eu entendi o que a Holly Black quis fazer ao colocar essas últimas cenas para fechar a trilogia principal existe uma profecia nesse terceiro volume aqui e que vai ditar um pouco a história presente no Arranha do Nada e pela primeira vez depois de muitos e muitos muitos tombos eu consegui entender as palavras férricas o que tinha por detrás da profecia do que estava escrito nas estrelas para acontecer tanto que assim quando a Judy vai tomar uma decisão para esse final explodir a cabeça que eu contei para vocês eu já tinha entendido o que ela precisava fazer só que a Judy ainda não tinha entendido e eu ficava assim meu Deus ela vai fazer isso ela vai fazer isso ela vai estragar tudo ela vai estragar tudo ela não estragou tudo ela conseguiu entender o que eu tinha entendido antes mas eu só entendi porque diferente da Judy depois de mil tombos no mil e um eu aprendi a Judy depois de mil tombos no mil e um ela continua caindo mas enfim foi uma leitura deliciosa eu vou me preparar para fazer o encerramento não só desse vlog mas do veredito do que eu acho da série e tal o epílogo me trouxe lágrimas nos olhos para vocês verem o quão envolvido eu fiquei com esses personagens porque não é de fato um epílogo para chorar sabe eu chorei porque eu estava deleitado conseguem entender mas olha só o que eu já estou aqui comigo sim o conto The Lost Sisters da Holly Black que é um conto que vai meio que narrar o primeiro livro pelo ponto de vista da Taryn a irmã gêmea da Jude e ele vai estar disponível no box que a galera recorde está publicando agora tem disponível na Amazon um conto sozinho mas vai sair aqui no Brasil através desse box então se você ler em inglês você consegue pegar esse conto na Amazon tranquilamente mas se você não ler e se você ainda não tem os livros obviamente a melhor opção seria você comprar esse box que o conto vai vir junto mas como eu comprei os meus livros antes fui comprando conforme o lançamento veio o tom mas eu já consegui The Lost Sisters e eu vou contar pra vocês depois o que eu vou fazer com a leitura de The Lost Sisters enfim aqui estamos nós pra finalizar esse nosso vlog e dar o veredito do que eu achei da trilogia O Povo do Ar da Holly Black e vou dizer pra vocês eu não estava preparado pra gostar tanto dessa série assim porque como eu disse pra vocês lá no começo O Príncipe Cruel foi uma leitura divertida era um livro bom da Holly Black mas não o melhor livro da Holly Black só que aí aconteceu O Rei Perverso e A Rainha do Nada e aqui ela elevou muito as coisas ela elevou muito, muito, muito as coisas a forma como ela desenvolveu os personagens a forma como ela desenvolveu a política de Ufame a forma como ela trouxe reviravolta atrás de reviravolta é algo que eu olho assim e penso caraca eu quero fazer isso um dia em um livro sabe e aí vem A Rainha do Nada e ela fecha com chave de ouro sem sobra de dúvidas mas o mais legal de finalizar a série O Povo do Ar e analisar a história toda num contexto maior é que aqui a gente vai encontrar as melhores características da Holly Black que eu já havia encontrado em livros anteriores dela e enfim é muito bom ver que esses livros aqui foram os livros que fizeram a Holly chegar aqui sabe e eu fico muito 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 feliz com isso eu dei cinco estrelas pra essa trilogia como ficou óbvio assim eu cheguei no final chorando e eu não precisava chorar com esse final eu só me emocionei porque tava acontecendo o que eu queria com os personagens e eu acho que isso diz tudo o que acabei sentindo nessa verdadeira montanha russa que foi a minha leitura da série O Povo do Ar então se você assim como eu leu O Príncipe Cruel mas assim achou legal leia esses dois livros aqui que aí sim você vai ver Holly Black em seu todo potencial possível e a mulher ela é maravilhosa ela te faz palhaço e você fica maravilhado por ela te fazer de palhaço sabe eu acho isso simplesmente sensacional então sim agora eu entendo porque que as pessoas amam tanto a série do Príncipe Cruel mas é isso eu não esperava me apaixonar pela série O Povo do Ar e eu termino esse vídeo eu termino esse vlog dizendo que eu estou completamente apaixonado pelas séries pelos personagens do Povo do Ar e Holly Black conseguiu mais uma vez é isso que eu posso dizer muito bem pessoal esse foi o meu veredito para a trilogia O Povo do Ar a série do Príncipe Cruel da Holly Black eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram clique aqui embaixo no gostei compartilhe as suas redes sociais deixe os algoritmos do Youtube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal do Clusher e querem receber novas notificações se ainda não são inscritos no canal sejam muito bem-vindos se torne o Clusher ative o sininho para estar sempre sabendo o conteúdo de novo por aqui lembrando que eu também estou no Instagram e no Tweet para quem quiser me seguir os links vão estar aqui embaixo da carta de informações junto com o meu perfil pelo Google Tweet além do link de compra da Amazon vocês comprando qualquer livro ou qualquer produto através dos links de compra e recebam uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso olha, a gente está ajudando bastante ao canal e aí vocês conhecem a trilogia O Povo do Ar vocês já leram essa série da Holy Black deixa aqui embaixo os comentários vamos conversar se sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim pois aqui foi o Beneto para mais um vídeo de vlog do canal do Clusher tchau e até o nosso próximo encontro